Por que um diabético consegue controlar a doença? Muitas vezes até reverter, porque sim, existe reversão do diabetes tipo 2. E por que outro não? Tem pessoas que têm diabetes, sempre estão com os níveis altos de açúcar no sangue, tem complicações pela doença. Nesse vídeo, eu citei nove sinais que indicam que você vai estar destilado, que você vai ter um bom controle ou até mesmo vai conseguir reverter a doença. O primeiro sinal, você faz exames de rotina. Você, mesmo quando está se sentindo bem, quando não tem nenhum tipo de sintoma, você procura o médico, faz o acompanhamento, faz os exames no tempo, no período que devem ser feitos. Essa é uma grande característica. Porque é muito frequente, depois que você começa o tratamento do diabetes, você melhora dos sintomas, você fica com energia, você fica se sentindo bem, você não tem nenhum tipo de sintoma. Muitos pacientes acabam espaçando, acabam largando o acompanhamento na frequência que ele deve ser feito. E esse aqui é um dos divisores. Eu vejo isso todos os dias. Muitos pacientes só fazem exames quando estão se sentindo mal. Esse é o seu caso? Te peguei na primeira já? Ah, não. Espero que não. Espero que você faça os exames mesmo quando está se sentindo bem. Porque esse é um dos grandes sinais que você vai ter um bom controle. Se você já faz, parabéns, você está no caminho certo. Número 2. Não bebe bebidas açucaradas. E aqui eu estou falando suco de laranja, mesmo integral, suco de uva, refrigerante, então nem se fala. Você não coloca açúcar no café. Se você não faz isso, você já está mais um ponto para você, para entrar nesse grupo aqui de um bom controle do diabetes. É fundamental que você não beba bebidas açucaradas. Isso, só essa medida, já aumenta muito as suas chances de controlar o açúcar no sangue. Por quê? Essas bebidas açucaradas, refrigerante, por exemplo, tem um tipo de carboidrato que nós chamamos de açúcar. É um carboidrato simples. Quando você bebe, o seu açúcar no sangue aumenta. Logo, o que tem que acontecer, vai ter um pico de insulina. E se você não tem ação do hormônio insulina, se o seu corpo está resistente à insulina, no caso do diabetes tipo 2, ou então do diabetes tipo 1, é uma doença autoimune que o seu corpo não produz insulina, o que vai acontecer, se a insulina não consegue trabalhar ou o seu corpo não produz, os níveis de açúcar no sangue vão aumentar. E é um ponto que você deve observar. O que você pode fazer, ou substituir por água, se você está fazendo um bem para a sua saúde, ou então, coloca uma bebida saborizada, suco de limão, por exemplo, suco de maracujá, ou, então, o que eu gosto muito de fazer, eu pego uma rodela de limão, coloco gelo e coloco um pouco de água. Não vai aumentar o açúcar no sangue e ainda vai ser bom para a sua saúde. Então, o segundo sinal, você não bebe bebidas açucaradas ou adoçadas. Espero que você não coloque açúcar no café. O que me diz? Se você coloca açúcar no café, faça o seguinte, comece uma redução gradual, tá bem? Você pode retirar o açúcar do café em 3, 4 semanas. Não faça de uma vez, porque vai ser muito agressivo para o seu paladar. Você não vai conseguir. Pessoas que gostam de bebidas açucaradas, elas têm dificuldade de tirar de uma hora para outra. Então, comece de maneira gradual, devagarinho, que você vai conseguir. Depois vai comentar aqui que você conseguiu e vai ser uma grande satisfação para mim. Número 3. Buscam educação e conhecimento no diabetes. É fundamental. Você não deve delegar o conhecimento da sua saúde para terceiros, para familiares, para médicos. Eu já ouvi muitas vezes, mas muitas vezes. E também já li nos comentários. Ah, isso quem tem que saber não sou eu, é o médico. Isso é um grande erro. Pessoas que estão no grupo, que conseguem controlar o diabetes, buscam conhecimento. Se você não está inscrito no canal, você já está mais perto desse grupo, que não vai conseguir controlar os níveis de açúcar no sangue. Brincadeira, pessoal. É uma piada. Não precisa necessariamente seguir as minhas recomendações, mas escolha profissionais sérios, que não recebem patrocínio da indústria farmacêutica, que não estão tentando te vender nenhum tipo de remédio ou suplemento. Eu recebo propostas diárias para colocar vídeos aqui no canal da indústria farmacêutica e eu não aceito, porque eu não quero comprometer o meu discurso, as informações científicas que eu passo aqui. Então, eu não tenho interesse nenhum financeiro. Se você quiser se inscrever e seguir acompanhando, já fica o convite. Também, se lembra de ativar o sininho de notificações. Clique em cima do sininho e marca todas as opções. Para sempre que eu postar, você receber uma notificação e seguir acompanhando os vídeos novos. Número 4. Não tem o hábito de beliscar. E aqui é muito importante, porque você está tentando controlar os invés de açúcar no sangue e cada vez que você vai na cozinha ou vai na sala, você acaba beliscando. Você acaba pegando algum alimento para comer, entre as refeições, por exemplo. A cada duas horas, você faz isso, o que vai acontecer. Além de você aumentar a ingesta calórica, você provavelmente também vai estar consumindo açúcares. e vai dificultar o controle glicêmico. Essa é uma das grandes diferenças. Então, tem horários para você realizar as refeições, as alimentações. Se você não tiver horários, é um dos fatores que te colocam nesse grupo que vai ter mais dificuldade para ter um bom controle do diabetes. Vamos deixar claro aqui que se for diabetes tipo 1, como é uma doença autoimune, só é possível ter um bom controle, o que já é ótimo. Não é possível reverter o diabetes tipo 1. Se for o diabetes tipo 2, muitas vezes é possível sim a reversão desse tipo de diabetes. Quem diz isso não sou eu, é a sociedade americana de diabetes. Qual é o critério de reversão? Você sempre pergunta, existe um mito aqui na internet, se existe ou não? E o critério de reversão é o seguinte, se você mantiver a hemoglobina glicada menor do que 6,5, num período maior ou igual a 3 meses, depois que o médico já suspendeu os medicamentos, é considerado a reversão do diabetes tipo 2. Número 5, use o glicosímetro, o aparelhinho, o medidor de glicose, a seu favor. Por favor, pessoas que fazem isso já estão muitos e muitos passos na frente daqueles que não fazem. E também você deve anotar os resultados. Por que isso? Porque é importante que você conheça o seu corpo, que você saiba, no seu caso, quais são os alimentos que mais te prejudicam e os que mais te ajudam. Isso tem um fator individual muito importante. Eu vejo que pacientes que anotam, que conhecem quais são os alimentos, ou então que fazem as anotações e levam para o médico, para o médico conseguir determinar isso. Porque de maneira rápida, fácil, o médico consegue fazer as associações e te dizer também. Isso vai facilitar e muito o seu tratamento. Por exemplo, anota o horário, a data, o que você comeu e quanto que deu o teste. E quanto tempo depois da alimentação ou se foi antes. Coloca o contexto. Isso vai facilitar e muito o seu controle glicêmico. E também a vida do médico. O médico vai te agradecer, vai te dar os parabéns. Número 6. Os pacientes que têm o melhor controle do açúcar no sangue, sabem como está a pressão arterial, a pressão sanguínea. É muito importante que você tenha esse controle e você realize medidas de pressão. Porque qual é um dos principais fatores de risco, além do diabetes, para você ter complicações nos rins ou até mesmo no coração, por exemplo? É a pressão alta. E muitos diabéticos não sabem como está a pressão. No outro vídeo eu fiz essa pergunta, a grande maioria das pessoas não sabia como estava a pressão ou não realizava medidas. Se você for diabético, obrigatoriamente você deve ter um controle da pressão. E esse controle não é aquele que você faz quando vai ao médico. Muitas vezes na consulta, durante a consulta médica, o médico faz a aferição da pressão. Essa medida não é muito confiável. Por quê? Porque existem pessoas que só são hipertensas, que só têm a pressão alta quando vão ao médico. Porque ficam mais estressadas, porque não sabem o que o médico vai falar, ficam mais tensas. Isso eleva a pressão. Acontece muito. Se é o seu caso, escreve nos comentários aqui. Isso se chama, não é piada, não pode rir, chama hipertensão do jaleco branco. Por quê? Só quando vai ao médico que a pressão está alta. Por isso, é fundamental que você tenha um controle fora do hospital, fora da consulta médica. Você pode anotar também os resultados para o médico saber. E uma das doenças associadas, que é mais frequente em quem é diabético, é também a pressão alta. Isso aqui acaba mudando o jogo muitas vezes no tratamento. Porque você diminui muito a chance de ter alguma complicação. Combinado? Se você não faz isso, então comece a fazer. Número 7. Não culpam a genética. Pessoas que têm o melhor controle glicêmico, elas focam no que elas podem fazer. Sempre você vai ter alguma coisa para conseguir melhorar os níveis de açúcar no sangue. Então, não fique culpando a sua genética. Por quê? Você já sabe o que acontece quando você fica estressado, quando você fica chateado. O que acontece? Os níveis de açúcar no sangue sobem. Por quê? Cortisol aumenta, adrenalina aumenta. Então, não fique culpando a sua genética. Foque no que você pode fazer. E essa é uma das grandes diferenças dos pacientes que vão ter um bom controle glicêmico. Eles procuram soluções. Eles procuram saber. Olha o que eu posso fazer para melhorar. Enquanto pessoas que estão com controle glicêmico fora da meta, muitas vezes acabam desistindo de fazer coisas para melhorar. Acabam dizendo, não, isso é culpa da minha genética. Eu não tenho muito o que fazer. Que é uma grande mentira. Você não precisa aceitar isso. Oitavo sinal é muito importante. Controle das refeições. É muito importante que você saiba que você está ingerindo. Que você mesmo programe as suas refeições, alimentação. Se você delegar isso para outra pessoa, muitas vezes ela vai comprar ou então preparar alimentos que não são bons para você. Então, você tem que ter esse conhecimento. Se você trabalha fora, saiba que sai muito mais barato você programar a sua alimentação que você ficar comendo em restaurantes que você não sabe a procedência. Ou, às vezes, você tem poucas opções. Então, vale a pena. Essa é uma característica também. Pessoas que têm um bom controle glicêmico, têm controle sobre os alimentos. Preparam as refeições. Conseguem programar isso. Então, faça isso. Se você não faça, você vai ter uma chance muito, mas muito maior de ter um bom controle glicêmico. E o nono sinal, não acreditam em falsas promessas. Não existe tratamento rápido para o diabetes ou não existe nenhuma fórmula mágica que vai melhorar o diabetes da noite para o dia. É um conjunto de ações que você deve fazer para conseguir ter um bom controle glicêmico. É uma luta diária. Mas você pode vencer essa luta e conseguir ter um bom controle do diabetes. Então, não acredite em falsas promessas. Pessoas que sabem disso, conseguem ter um melhor controle glicêmico. De 0 a 10, qual nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também escreve qual parte do mundo que você está assistindo esse vídeo. Qual cidade que você pertence? Coloca nos comentários. Eu sou de Porto Alegre. E você? Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que foi muito pedido aqui no canal sobre os legumes. Você sabe quais são os melhores e os piores legumes? Nesse vídeo aqui, você encontra essas informações. Você lembra que eu falei sobre educação e informações no diabetes? Então, assiste esse vídeo aqui. Você vai ter muita informação. Um abraço. Tchau. Tchau.